Boa tarde, alunos do segundo ano, tudo bem? Então, hoje, terça-feira, vocês vão fazer a lição 8 da parte 38, pessoal. Então, olha só. Tabela tira o álbum. O jogo agora aqui nessa atividade é ponto, no jogo tira o álbum. Tabela de registro. O Ricardo, nome dos jogadores, né? Vou falar pra vocês. Aqui eu tenho o Ricardo e o Marçal. Na primeira rodada, o Ricardo atingiu a região amarela. E na região amarela é 10 pontos. Aí, na segunda rodada, ele também tirou 10 pontos. Na terceira, ele atingiu a região verde. Ele atingiu 40 pontos. E na quarta rodada, 30 pontos na região azul. Já o Marcelo, ele atingiu na região laranja. Na primeira rodada dele, ele fez 20 pontos, mas atingiu a região laranja. Na segunda, ele atingiu a região amarela, 10 pontos. Na terceira rodada, a região vermelha, ele tirou 50 pontos. Na quarta rodada, o Marcelo tirou a região amarela, 10 pontos. Agora, o que eu quero que vocês façam? Total de pontos. Eu quero que vocês façam ali a escrita matemática. De quantos pontos o Ricardo fez? Tá? O Ricardo. E do outro lado, nós temos, tem o Marcelo. Você vai fazer, tem uma adição, que é sobre o total de pontos. Você vai somar os pontos do Ricardo. E depois, o total de pontos do Marcelo. Agora, vamos responder as perguntas abaixo. Agora, responda. Qual foi a região mais atingida pelo saquinho? Qual que foi? A região amarela, verde ou azul? Ou a vermelha? Olhando aqui, você vai olhar na tabela, né? Nessa tabela de pontos. E vai responder qual foi a região mais atingida pelo saquinho. Qual que foi, na hora que ele jogava? Qual foi a região que mais foi repetida? Qual foi a mais atingida, na verdade? Então, você vai colocar. É a região verde? É a amarela? É a vermelha ou a laranja? Continuação. Quantos pontos essa região atingiu ao todo? Se você já descobrindo a região, você vai somar também, fazer uma nova adição. E vai fazer o quê? A plantação de pontos. E vai colocar quantos pontos que deu? 30 pontos, 20 pontos, 40 pontos, 50 pontos. Quantos pontos nessa região que você descobriu, que foi mais atingida pelo saquinho? Quantos pontos foi feito nessa região? Complete a tabela abaixo com um total de pontos obtidos por Marcelo e Ricardo. Em seguida, responda. Depois que você fez lá na sua tabela, lá no gráfico, né? Na tabela de registro, o que você vai fazer aqui nesse exercício? Quantos pontos os dois fizeram junto? Foi o exemplo. Ah, eu disse que o gráfico fez 50. Um exemplo. E o Marcelo fez também, vamos dizer aqui, 50. Só um exemplo, tá, pessoal? O que você vai fazer nessa última distribuição dele? Eu quero saber quantos pontos os dois fizeram junto. Então, você vai somar os dois, né? Você vai somar os dois lá. Os dois afetados, a quantidade de pontos dos amigos, né? E vai colocar. Tem um exemplo, não é essa que eu vou mostrar pra vocês. 0,0, 5,5,10. Vamos dizer que deu aquilo ali. Então, o total de pontos os dois juntos foi quantos? 50 pontos, 100 pontos? Eu vou colocar lá. Mas, eu vou saber que é somente um exemplo, tá, pessoal? Então, vocês vão olhar na tabela mesmo. Vai fazer o quê? A escrita numérica. Vai lá na tabela. Procure. Aqui, você já tem lá na tabela de vocês. Você tem os números ali. É só vocês fazerem a adição. E o último lá, quantos pontos os dois amigos fizeram a mão? E vocês vão descobrir o total de um ponto desses dois meninos. O Ricardo e o Marcelo. Então, essa vai ser a nossa visão de hoje. Tem uma boa tarde. Tchau, tchau.